Música Vamos aqui em frente, finalmente, da Golden Gate Bridge, que é lá no fundo, que já foi testemunha de vários filhos que foram feitos aqui nessa ponte, principalmente, e é um dos pontos principais da cidade de São Francisco. A gente pode ver que também tem pessoas que vêm nadar aqui. Eu não sei a temperatura em Celsius, mas é muito fácil. Vamos ver uma olhada nessa parte e vamos ver. Marin County. São Francisco, no Toronto, no Brasil, em Austrália. Vamos ver que é uma olhada nessa parte. É uma olhada nessa parte. Tem uma olhada nessa parte. Tem uma olhada nessa parte. Tem uma olhada nessa parte. Ainda um pouquinho longe demais. O que a gente vai fazer agora... O que a gente vai fazer agora, nós vamos descer o que a gente chama... O que é o nome do lugar? Lombard Street. É a rua que se chama Lombard, que é uma das músicas bem conhecidas de São Francisco, onde tem tipo um zígul tag. O Guia está dizendo aqui que ela foi projetada em 1920, no bairro Rússia. Olha só. Olha que é. Olha, pessoal, lá no fundo. Pessoal, estamos aqui em frente da prisão de Alcatraz, que é lá no fundo. A prisão de Alcatraz que foi construída em 1859 e que serviu depois como, digamos, uma prisão... geralmente destinada aos prisioneiros que se comportavam mal em outras prisões dos Estados Unidos, eram transferidos para cá por falta de obediência. E um dos prisioneiros mais conhecidos dessa prisão foi o Al Capone, que foi transferido aqui em 1934, que passou cinco anos aqui nessa prisão e depois disso ele foi liberado, mas com problemas mentais. Aqui no livro está falando que uma coisa também, um dos mais conhecidos foi o Angeline Brothers. E foram o único que escaparam dessa prisão que, na verdade, o filme Escape of Alcatraz, como é que se diz em português, Fuga de Alcatraz. O filme foi filmado baseado na história desses dois irmãos que se chamam Angeline Brothers, que conseguiram escapar de Alcatraz, na verdade. O filme é chamado de Torre Coet, e o prédio mais alto é aquele que está lá no fundo em forma de pirâmide. que é, assim, o que é? É o Manhoi Tower. Tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Tem algo ali... Oh! E o que é isso? Tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Seguindo comigo, eu vou fazer um pouco disso E Monica está tentando traduzir Monica vai traduzir o que é isso aqui Esse é o bairro dos pescadores Não, o bairro dos pescadores É o lugar onde ele traz os peixes para vender Se tornou as áreas mais famosas aqui de São Francisco Recording! Aqui vamos ver a whole casting crew Ok, vai ser em 2 línguas Então você vai ter a hold on over there Pessoal, estamos aqui na Palma de Vinho Aqui em São Francisco O que é o nome desse vinho? Wattle Creek E é o Petit Verdun Esse é o Petit Verdun Esse é o Petit Verdun Esse é o Petit Verdun E foi o que eu experimentei Estou me acostumada a beber vinho tinto Mas de qualquer maneira Nós estamos provando aqui porque ele é membro Eu estou testando ele pela primeira vez Aqui é o Petit Verdun É o vinho que estou tratando Eu estou acostumando agora E porque esse senhor está aqui É um membro Então... O que você acha? Eu pensei que é delicioso E você? Com a sua opinião? Com a thumbs-up 5 stars Ok, você não tentou? Não, ela está esperando Eu vou tentar o Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc? 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lots of movies. I'm trying to think. The one with you, Grant, from... Remember, I'm not good with the names. I'm trying to think. The one with you, Grant. I'm trying to think. The one with you, Grant. I'm trying to think. The one with you, Grant. I'm trying to think. The one with you, Grant. I'm trying to think. The one with you, Grant. I'm trying to think. The one with you, Grant.